Galera, hoje, amandinha, vamos num encontro, amandinha, olha que legal. Não achei muito legal. É... Hoje, galera, estamos aqui na mansão dos bichos do Rainbow Friends. Estamos quem? É tipo... Eu morri. Rainbow Monster. E os monjos estão aqui. Meu Deus! Mas não tem nem tempo pra respirar, velho. O Jojo vai atacar a gente e eu tava... Eu vou morrer. Já acabou, já morri. Eu já não tô mais semento. Oi. Hoje, galera, eu e amandinha, vamos entrar na mansão. Temos que botar 16 chocolates e fugir da mansão, entendeu, amandinha? Só pra deixar eu tomar cuidado, ok? Vamos lá. Ok. Seguinte, galera, vamos lá. Agora, amandinha, tô com você, viu? O bicho tá vindo já. Tá bom. Temos que botar chocolates, vamos espalhar. E o bicho corre. Botar chocolates, não comer, ok? O bicho já tá vindo aí. Cuidado, ele tá atrás de a gente. Peguei um chocolate. Vou tudo direito e pega, tá? Tá, ele é como? Eita. É um chocolate. O bicho é aquele bicho lá. A gente vai colocar ele e colocar no poço, ok? Todos os chocolates vão estar no poço. No torso? No poço. Tem outro bicho, tem um esqueleto aqui. Peguei. Peguei um chocolate. Esqueleto vindo atrás de tu. Achei que ele foi amigo, daí eu não falei nada. Ah, meu colega, pô, de infância. O nome dele é Pedrinho. É Pedrinho? Fala com ele aí. Ah, Pedrinho. Não, o Pedrinho não tá... Tô com muito papo com ele, não. Pedrinho ouve já futebol com ele, daí ele era muito fominho, não tocava bola pra mim. E eu acho que eu tô encurralado porque eu não tenho como fugir com o Pedrinho aqui, Mandinha. Ah, você não fala com ele? Ah! Quase que eu fui de arrasta. Eu falei pra você falar com o Pedrinho. Não, Pedrinho, não, Pedrinho. Eu sou amigo, não. O Pedrinho não. Ai, fugiu. Enrolei o Pedrinho. Enrolei o Pedrinho. Eu tô com três chocolates. Eu tô com três, a gente precisa de muitos ainda. E onde é que eu boto? No poço. O Istimul é o poço, né? É, o poço dos desejos. Ah, tem armário que a gente pode esconder, tá? Tá bom. Onde fica esse poço dos desejos, achou? Não. Você não falou que ela colocava? Não sei. Pega aí, pega aí, pega aí. Tô com três. Tá, vamos subir aqui. Com cinco. Tem uma plaquinha dizendo esse caminho. Tá bom, esse caminho. Esse caminho. Não, esse caminho. A placa aqui, a placa aqui. Pra subir, pra subir. Esse caminho, aquele caminho. Esse caminho, tá dizendo... Oh, o bicho tá levantando pra cá. Tá, eu vi o bicho tá levantando. Eu vi o bicho tá levantando. Cuidado aí, cuidado aí, Mandi. Esse caminho, esse caminho é perigoso. Vou dar uma volta por aqui. Eu vim daí. Esse caminho. Cuidado, bicho tá aí. Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Acabou as placas. Não, tá aqui aí. É por baixo, Amanda. É por baixo. Ah, eu subi. O que é que? Oi. Eu tô indo, mas também não tô indo. Tô indo, mas tô voltando. É... Aqui, chocolate. Boa. O que é isso? Ah, o rosa, 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 rosa. Que rosa, que rosa? Rosa, rosa, moço rosa. É lá, o poço. É lá, Amanda. E aí? Ih, é a bruxa. É a bruxa queca. A bruxa queca é chocolate. Ai, botei, botei, botei. Botei o buru, botei o buru. Ai, o bicho tá voltando aqui. Que isso? Uma gárgula. Tu é uma gárgula? Quê? Não é possível colocar, não. Como é que joga? Ah, no shift a gente virou gárgula, Amanda, que esconde os bichos. Ah. Botei tudo. Tá, a gente precisa de mais seis. Virei uma gárgula. Olha pra mim. É uma gárgula. Tô bonita, tô bonita. Queca tá aqui, queca tá aqui, queca tá aqui. Corre da queca. Aqui, achei o chocolate aqui em cima. Tra queca, 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 que chocolate? É, o bicho que matou a gente tá subindo aqui, tá? O que que matou a gente? Aquele grandão que é todo branco aqui. É, todos são brancos, mas tipo, o grandão. O grandão que é só um boy que tá atrás de mim. A bruxa queca é rosa. Tá, é... Ai, ai, o esqueleto. O esqueleto, o esqueleto, o esqueleto. Nossa, o que eu fiz de paco agora? Nunca fiz na minha vida. Pulei pra cá, virei pra lá, toquei a bola. Nossa, achei três chocolates. Três? Três. Então falta um. Não, aí contou errado. Não são... Ah, falta seis. Não. Peraí. Não, é que pra mim... Não, eu achava que faltava cinco, mas faltam seis. Na nossa conta, a gente tem cinco. Ah, tá. Eu achei dois aqui. Tem quantos aí agora? Ah, tenho zero. Cotei todos. Aí aqui não é legal, né? Tenho treze. Quer dizer... Treze. Botei treze, é. Você entendeu? Tá, achei o último. Boa. Tá, tô indo lá. Eu tô aqui falando... Queca, oi, quequinha. Enrola aí, enrola aí. Enrola aí. Ai, o bicho aqui. Quequinha. Ela não quer saber de mim, não. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Ela não quer saber de mim, não. Tô indo pra aí. Eu acho que ela gosta de você. Tô chegando. Aí. Achou o poço. Cuidado da quequinha. Tá bom, tá bom. Eu vou colocar os três chocolates. Botou? Botei. Boa. Aí, boa, 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 boa. A gente conseguiu, né? Tá, a gente pode ficar mais uma noite nessa mansão. Não quero. E ainda tenho muitos amigos que querem conhecer você. Olha que legal, mais amigos, Amanda. Temos que encontrar agora dezesseis abóboras. Eu sou comprometida. Ah, vai. É amigo, mulher. Ai, o bicho tá bosta. Ai. Ainda bem que ele gosta de você. Percebi. Tá. Corre. Ai, ai, meu Deus do céu. Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Quer dizer, agora tem mais bicho. Nessa mansão aqui tem muito mais bicho. Eu não achei nenhum até agora. Eu tô bem. Ele tá lá atrás. Ai, ele tá vindo atrás de mim. Ainda bem. Se ele tá contigo, não tá comigo. Aí foi de arrasta. Foi de arrasta. Sobrou eu. Pra encontrar o resto. Eu não sabia que tinha mais de um. O bicho, o jogo falou, olha, vai ter mais bicho. Cuidado. O jogo falou, mas assim, não acreditei, né? É, então. Foi o jogo que falou. Pô, o jogo ajudou, tá ligado? O jogo falou, vou ajudar. Aí você vai lá e... Não. Ele não ajudou. Mas eu tô aqui ainda, tá ligado? Se eu sobreviver, você volta. Esse ano vai vir um bicho atrás de vocês. Não é ajuda. Não, ele falou. Não sei que momento do ano. Ele falou. Você tá chorando aí. Ele falou. Vai bom, então. Tá bom, então. Eu não tô vivo aqui, ó. Eu não posso fazer nada. Eu não posso nem te ver. Não, eu lamento, né? Ficasse vivo aqui, ó. O bicho levou, o bicho levou. Ih, rapaz. Tenho quatro abóboras. Eu preciso de... E um sonho. De quantas? Doze? Quatro abóboras e um sonho. E muitos sonhos. E um bolo? Tá, você morreu mais ou menos por onde? Porque o bicho pode estar lá ainda, né? No começo. Ih, eu vou ter que ir lá no começo. Eu voltei pra parte principal que eu tava descendo a escada e daí ficava com um fantasma. Que susto, hein? O fantasma é rápido. O meu medo é esse. Oi! É, pois é. O que é que tá aqui? Tá, vou voltar pro poço. Se o que é que tá aqui e o poço tá vazio, eu posso colocar as abóboras tranquilo e contar de novo ou encontrar algumas abóboras que se falam na hora de novo no caminho, ó. O que é que é o fantasma? O fantasma... Ai! Ai, que é isso? O verde! Verde? Tá. Tem um verde aqui novo que aparentemente ele não me ouve. Quer dizer, ele só me ouve. Ele é tipo um warden. O cara é um fantasma? Não é novo, não? É o novo. Não, mas você falou que eu vou... Ah! Frank the Green. É o verde. É o Franquinho. Ele me ouviu bem. Vamos lá, Amandinha. Mais uma vez a gente encontrar essas abóboras aí, ok? Cuidado que tem mais bicho agora. Tá bom. Eu tô junto com você agora. Ixi, anda comigo não que eu sou o meu maluco. Um por todos, todos por um. Eu sou o meu maluco. Ah, né? Você é só maluquice na TV vivo? Ah, é verdade. Mas assim, um pouco. Depende. Eu morri pro Green. Pronto. O Green the Green é o mais perigoso. Assim, é tipo um warden. indo muito rápido. Oi, que bicho aqui. Caraca, que bicho aqui. Ah, é tu. Ah, não. Não, não. É atrás. Não é caminho. Meu Deus. Acuou. Ele pulou também. Atenção. Eu fui por baixo. Cara, qual o caminho? Eu tô perdido. Você tá indo no mesmo lugar? Eu fui por baixo. Ah, tá. Pra cá. Achei o caminho. Eu tenho perdido. Tá, vou ter pro início, pelo menos. Eu tinha me perdido total. Meu Deus. Eu achei o verde. O verde, tipo, ele é de boa, tá ligado? Só que depende. Ele só tem um bração, né? É, é o braço que pega. Shift, tá? Lembra do shift. Tá, botei três abóboras aqui. Eu peguei uma. Tem muitas áreas no mapa que a gente não encontrou nada ainda. A roda, a bruxa queca tá aqui. A bruxa queca. Ai, o vermelho. Tá todo mundo atrás de mim. Fez muitos amigos, Amanda, nessa tarde. Não fez mesmo? Fez muitas, muitas amizades. Ai, que pessoa amizade. Ainda bem que eu tô ainda atrás do meu namoradinho. O que é isso? Porque ele é um cara muito legal com os outros. Não, não. Ele adora conversar. Uma. Não, mentira. E esta é minha contribuição, Amanda. A minha contribuição tá sendo, vou falar com três bruxas ao mesmo tempo ali. Não tem nem três bruxas. E atrás de mim. Como é que você sabe? Você encontrou com todos? Eu vi. Como é que você sabe que você viu? Eu sou um bruxo. Você não é um bruxo, cara? Eu tenho um bruxo. Eu tenho um bruxo. Ai, o cara branco tá vindo atrás. Ih, achei mais uma obra. É. Amanda, falta um... Oi! Você morreu? Morreu. Ai. Que susto, meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Tá vendo? Tô. Temos esperança, galera. Temos esperança. Não, morri. Ah, morreu. É, galera. A nossa aventura nessa casa hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou do seu like aí embaixo que é muito para o canal. A manção é muito difícil. E tem muito bicho nessa floresta. Meu Deus, por que tem muito bicho nessa floresta? Então é isso, galera. Valeu, beijos. Tchau, tchau, tchau.